Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você sabe o que significa a expressão reserva no rótulo do vinho? Tem certeza? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que você entenda. Se você pensa que a expressão reserva no rótulo do vinho é uma garantia de que este vinho tenha passado um certo estágio em barricas de carvalho, cuidado, você pode estar enganado. A fama dos vinhos reserva e o pensamento de que eles necessariamente passaram um certo tempo em barris de carvalho vem da Espanha. A Espanha é um país que tem uma legislação séria com relação à rotulagem e lá um vinho, para que possa colocar no seu rótulo a expressão reserva, ele tem que necessariamente ter ficado no produtor antes de ser lançado no mercado por 36 meses. E desses 36 meses, 12, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, ter passado em barris de carvalho. Então no vinho espanhol sim, reserva, sendo vinho espanhol, ele passou 12 meses em barris de carvalho. E em Portugal? A vizinha Portugal da Espanha? Em Portugal não. A expressão reserva simplesmente é uma garantia de que o vinho é um vinho de melhor qualidade, que tem aromas, sabores e tem a cor próprios de um vinho melhor. Mas a legislação não exige que o vinho reserva tenha passado por madeira. A maioria deles passou por madeira, mas não há essa obrigatoriedade. E na Itália? A Itália também. Cada região da Itália trata a questão, lá, reserva, de forma diferenciada. Na Itália eu chamo a atenção para um vinho clássico da Toscana, que é o Brunello de Montaltino. O Brunello é feito com a uva San Giovese Grosso. E esse vinho é um vinho potente, com muito tanino, com muita acidez. E para ser lançado no mercado, obrigatoriamente, ele fica cinco anos amadurecendo, afinando, na adega. Desses cinco anos, dois anos, obrigatoriamente, ele passa por madeira. Mas a grande maioria dos Brunellos de Montaltino não vem escrito no rótulo reserva, apesar de ter passado dois anos em madeira. E lá, pode ser pequenos barris ou grandes barris de carvalho. É certo que existe também um Brunello de Montaltino reserva. Este, em vez de cinco, ficou seis anos na adega. Mas a exigência para a passagem em madeira é também a mesma do Brunello comum de dois anos. É interessante. No Novo Mundo, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos ou na África do Sul, não há qualquer interesse ou qualquer comprometimento em se colocar nos rótulos da expressão reserva. Tanto que essa expressão é pouco usada nesses países. E aqui na América do Sul? O vinho chileno é um dos mais consumidos no Brasil. E se você pensa que, ao comprar um vinho chileno escrito reserva, este vinho obrigatoriamente passou por madeira, você está redondamente enganado. No Chile, a legislação que cuida do assunto, ao tratar do vinho reserva, simplesmente exige que ele tenha meio grau de álcool acima dos vinhos comuns. Mas nada fala sobre madeira. E o vinho reservado? Vinho reservado, de certa forma, é pior ainda. Porque o vinho reservado não é nem tratado na legislação chilena. Vinho reservado é simplesmente uma jogada de marketing dos chilenos que invadiu o Brasil para vender vinhos jovens, frutados. Não estou dizendo que os vinhos são ruins, são bons vinhos, a grande maioria deles equilibrados e bem feitos. Mas não pense você em comprar um vinho reservado achando que é melhor que outro vinho do mesmo preço. O qual não tem inscrito a palavra reservado. E na Argentina? A Argentina, sim. A expressão reserva no vinho argentino significa que ele passou 12 meses em barril de carvalho. E atenção, existe uma expressão na Argentina que é Robles. Robles significa o que na Argentina? Que o vinho teve algum contato com carvalho. E esse algum contato pode significar um mês em barril de carvalho. Ou ainda, simplesmente que ele ficou num tanque de inox e dentro do tanque foram colocados aparas de carvalho, ou tabas de carvalho, ou chips de carvalho. E não necessariamente que ele passou por barril de carvalho. E no Brasil? O Brasil, desde 2018, tem uma legislação que trata do assunto. O vinho reserva no Brasil exige, tão somente, que ele permaneça no produtor, na vinícola, um ano depois de pronto. E deste um ano, não há qualquer exigência de que ele tenha sido colocado em barril de carvalho. Então, como saber o significado da expressão reserva em cada país? Tem que conhecer a história e a legislação de cada país. E algo mais fácil é você consultar o contrarrótulo do vinho. Alguns vinhos trazem o tempo de barril que ele teve. Ou ainda, se nada menciona, você deve procurar a ficha técnica do vinho. Aonde procurar? No site do vendedor, no site da importadora ou no site do produtor. Então, não se deixe enganar na próxima compra, achando que, pagando um pouco mais caro por um vinho reserva, este vinho obrigatoriamente estagiou em barris de carvalho. No mundo do vinho é assim. Quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!